A chuva que atingiu a região da campanha no início da manhã se espalhou pelo estado ao longo desta terça-feira, causando transtornos em algumas regiões. A forte instabilidade com rajadas de vento destelhou casas no Vale do Taquari. Dezenas de árvores foram derrubadas em lajeado, bloqueando parte da BR-386. O trânsito já flui normalmente. Vamos ver se vem mais chuva amanhã para o Rio Grande do Sul. A quarta-feira amanhece com tempo ainda instável na maior parte do estado. O norte, o nordeste e a região metropolitana têm possibilidade de chuva forte no período da manhã. Mas essa instabilidade já começa a se despedir à tarde. O ingresso de uma nova massa de ar seco pelo oeste gaúcho diminui a nebulosidade em todas as regiões. E o tempo volta a ficar firme a partir da fronteira com a Argentina e com o Uruguai. Na região metropolitana, chove pela manhã. A mínima é de 21 graus em Porto Alegre. O tempo segue instável no litoral norte. Em Tramandaí, a máxima é de 28. O sol alterna com pancadas de chuva e possíveis trovoadas no norte gaúcho. Ao amanhecer, faz 19 graus em Erechim. Já na campanha, o dia será parcialmente nublado. Os termômetros marcam 24 graus em Bagé. Céu claro na fronteira oeste. Em Alegrete, faz 28 graus. Integrantes do bloco de luta pelo transporte público estão acampados em frente à Prefeitura de Porto Alegre. Eles afirmam que vão permanecer no local por tempo indeterminado. O grupo quer pressionar o executivo da capital a reduzir o valor das passagens de ônibus que tiveram reajuste nesta segunda-feira. Eles também coletam assinaturas para um abaixo-assinado em favor da municipalização do transporte coletivo. O projeto de iniciativa popular de emenda à lei orgânica defende que a Prefeitura assuma a organização e a prestação do serviço. A realização do abaixo-assinado foi definida na noite de ontem, durante a Assembleia Popular organizada pelo bloco de luta. O evento aconteceu no Largo Gleirio Pérez, no centro da capital. Aberto ao público, o encontro discutiu alternativas para um projeto de lei de iniciativa popular que zere a tarifa de transporte na capital. Ontem passou a vigorar o novo preço da passagem, R$ 2,95. Na reunião foi lembrada a mobilização do ano passado, que resultou na decisão judicial que reduziu o preço da passagem R$ 3,05 para R$ 2,85. E a inspeção do Tribunal de Contas do Estado. Uma nova Assembleia está marcada para quinta-feira, às seis da tarde, em frente à Prefeitura. Nós temos, através do estudo realizado, junto aos trabalhadores rodoviários, um plano de resgate do potencial da Carris, que gradualmente ela possa assumir toda a frota de Porto Alegre. Através do quê? De uma mudança tributária, que é cobrar impostos de quem possui carro importado. Taxação da especulação imobiliária, dos donos dos prédios abandonados na cidade. Taxação das grandes fortunas. Criação de um fundo municipal através das multas recolhidas que custeiem o transporte público de Porto Alegre. A aula de economia financeira não é só para gente grande. Em uma escola municipal aqui de Porto Alegre, alunos da educação infantil, que tem entre 3 e 5 anos de idade, estão descobrindo a importância do verbo economizar. Os sonhos são altos. Eu vou comprar uma casa, uma moto e uma piscina. Mas para conseguir realizar tantos desejos, é preciso economizar. É justamente isso que essas crianças estão aprendendo. Durante todo o ano, os pequenos vão guardar um real por semana dentro de seus cofres. O objetivo é ensinar a poupar dinheiro e a dar valor ao que se compra. Eles estão agora na expectativa de juntar esse dinheiro para realmente poder comprar alguma coisa que eles querem. Eu vou comprar uma moto de controle remoto da Monster High e uma casa da Monster High. A ideia veio da diretora da escola municipal Passarinho Dourado. Ela quer fazer os pequenos pensarem na importância da economia. Mas essa lição não deve ficar só dentro do colégio. A criança possa levar para dentro de casa essa questão da economia. A nossa intenção é que a família não seja só uma vou lá levar a criança para cumprir uma tarefa, né? Mas que ela sinta-se parte integrante deste projeto e também sinta-se motivada a também ter o seu cofrinho. Por que não, né? A gente tem que trazer esse assunto, mas trazer esse assunto de uma forma mais adequada. Para as crianças, cada desejo significa muito, e o cofrinho ajuda a chegar lá. Eu vou comprar o Pikachu, um telefone e um MacBook. Vou pintar muito, eu estou no Amigaiara. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio-dia e 30. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho